Isso é um assunto já resolvido. Exato. A Julie não vai mais ver o Romeu. O quê? Isso não pode ser real, né? Eu devo ter nascido na família mais louca do universo? Vocês não podem proibir a Julieta de encontrar o Romeu, gente. Se ela gosta do garoto, qual que é o problema? Deixa ela ser feliz. Você ainda pergunta qual é o problema, Victor? Qual é o problema dele se chamar Monteiro ou qualquer outro nome? Qual é o problema dele morar em Castanheiros ou qualquer outro bairro, pai? Você fala como se a Julie fosse uma mulher adulta, dona do próprio nariz, que faz as suas próprias escolhas, mas ela é só uma menina. E aí por causa disso ela não tem o direito de ser feliz, é isso? A Julie é minha filha. É minha responsabilidade. Esses dois estão cegos. Vocês estão cegos com tanta rivalidade com a família Monteiro. Vocês estão tão cegos que vocês estão arrastando a Julieta com uma briga que nem a dela. Ela não tem nada a ver com isso. Eu vou fazer o que eu acho que é melhor pra ela. Mas isso é errado, tá? Eu também... Eu desisto, né?